Bom dia, meus amigos da Pia, todo mundo inteiro. A galera acabando de concluir aqui os 10KM da corrida do aeroporto. Agora estou aqui do lado, da minha amiga aqui, Soraya, concluindo os 10KM. Minha amiga Rosana, minha patrocinadora, concluindo aqui os 10KM, galera. E minha assessora aqui, Soraya, também, concluindo os 10KM. Duas elites, galera, olha. Duas elites, olha. Isso aí, galera. Corrida do aeroporto. Duas férias aqui, finalizando os 10KM. Lada a lado as duas. Uma mandou forte... A Soraya mandou forte leca. A Soraya mandou forte leca e a Rosana revida. Aí a Rosana dá outro forte leca e a Soraya revida. Duas campeãs. Você é louco. Bora, bora, galera. Corrida do aeroporto. Bora, homem da bota. Estou acompanhando aqui as número 1 das assessoras das corridas Campinas e região. Soraya e Rosana. Bora! Olha o homem aí do grito aí, olha. Olha aí, tudo da cor na equipe. Amigos running, galera. Bora, bora. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, bora, já é sem pano. Olha aí a galera aí, ó. Vindo acompanhar aí. Aí a... A Soraya, a Rosana, ao Zé do Coninho, ao Zé Sem Pano, Florento, menino de calça, o Derivaldo, acompanhando. Aí, ó. Boa, Rosana, boa, Rosana. Tá chegando, tá concluindo. Tá concluindo. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Aí. Vamos de energia positiva. Pensa que você tá sentada na praia, na roupa da pãe. Peste praia. Aí, então. O derroo tá na neve. Tá na neve. Tá naquela casa. Acabando, galera. Bora, bora. Bora, bora. Bora lá. Acabando aqui. Você já tá vindo da prova. Soraya. Rosana, patrocinadora das corridas de Campinas e Regiões. Minha patrocinadora, Rosana. Minha assessora, Soraya. Tão sinalizando a prova, galera. Corrida Aeroporto. Sinalizando. Tá finalizando. Finalizando a prova. A Rosana deu um forte leca ali. Nunca treinou e ia dando um forte leca aqui na prova. Esse é o bom. É o patrocinador. A Soraya deu outro forte leca ali também. Deu outro forte leca. A mulher tá finalizando a prova com um forte leca, galera. Cadê a Rosana? Rapaz. Tá finalizando com um forte leca. Tá acabando. Tá acabando, galera. A mulher tá dando um forte leca. A mulher tá dando um forte leca. As duas. Dando um forte leca. Rosana e Soraya. Soraya, patrocinadora das corridas. Rosana, assessora das corridas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tô dando forte leca. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Rosana, patrocinadora. Soraya, assessora das corridas. Eu tô dando forte leca. Dando forte leca as duas. Finalizando a prova. Finalizando a prova. Por favor. Finalizando. Troféu em mãos pro nosso Fernando. Que brindes. Acabou. Parceiros. Parabéns, Fernando. Aplausos pra ele, pessoal. Parabéns. Aê. O nosso. O nosso Elite. O nosso quarto colocado fez um tempo de 36 minutos e 12 segundos. Numeral 13 e 37. Aplausos para Gilson Pereira Mendes. Como é uma experiência aí? Maravilhosa. Jéssica, por favor. Troféu em mãos. Foi incrível fazer essa corrida com ela. Vamos tomar o troféu pra cima. Mais construção. Opa, parabéns. Aplausos pra ele, mais uma vez. Aê, Soraya. Ao vivo no Instagram. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Oba. Você sempre tá do meu lado. Tamo junto. Esse é o tempo de 35 minutos e 42 segundos. Aplausos para Erivaldo Domínguez Medes. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, é nóis. Isso aí, galera. Acompanhando aqui minha assessora em corrida, Soraya. Rafa, por favor. E minha patrocinadora, Rosana. E graças a Deus, ela passou a prova. É isso aí. Abraço a todos. Olha lá na casa, não tem jeito. Pessoal, aplausos.